Oi pessoal, sou Cidelis, psicanalista, e hoje nós falaremos aqui sobre um tema que eu vou abordar bastante de agora em diante, o narcisismo. O narcisismo, ele é um conceito assim, mal compreendido, mal interpretado muitas vezes e multifacetado. E nesse contexto, veremos aqui sobre o livro Uma Introdução ao Narcisismo, de Sigmund Freud, em 1914, quando ele falou bastante sobre esse transtorno de personalidade que tanto hoje tem sido abordado pelas pessoas. Então, quando nós falamos em narcisismo, muitas vezes, nós imaginamos uma pessoa totalmente centrada em si mesma, onde ela se acha o centro do mundo, mas nem sempre é assim, pessoal. E existem vários tipos de narcisismo, e agora nós vamos começar a abordar cada um deles através aqui do nosso canal Coisas de Cidelis. Muitas vezes, a pessoa que ela é narcisista, isso ela traz desde a infância, que é uma fase aparentemente normal do desenvolvimento infantil, mas a criança talvez ali naquela fase, em algum momento, ela vai investir toda a sua libido nela mesma, e vai ter muita dificuldade com retirar de si próprio esse ego para colocar em objetos externos, fora dela. E dessa maneira, esse ego, estando apenas ali centrado nela, faz com que ela, muitas vezes, sinta um amor intenso. Por quê? Por si próprio. Então, na verdade, todos os nossos desejos, eles são centrados em nós. É a gente mesmo que a gente quer satisfazer. E todos nós somos um pouco narcísicos. Então, aquela nossa busca, aquele nosso amor pelo outro, aquele desejo nosso de alguma coisa, é, na verdade, um desejo nosso por nós mesmos. E nós precisamos de olhar um pouco para isso, para a gente se autocompreender. E nós falando um pouquinho mais sobre esse assunto, precisamos entender que o narcisismo, ele começa num período crítico, onde as primeiras interações e o ambiente familiar podem iniciar a formação de uma autoimagem saudável ou distorcida. E, na adolescência, uma fase marcada por transformações intensas e também uma busca de identidade. É quando o filho ou a filha não quer ser igual ao pai e à mãe. Ele quer ter a sua própria identidade totalmente diferente ali da maneira daquelas pessoas de agir. Então, o narcisismo, ele pode se manifestar de maneiras variadas, influenciando a autoestima e a socialização ali das pessoas. Então, nós veremos aqui, também, sobre outros autores que influenciaram esses contextos psicanalísticos, como, por exemplo, Levinson, 1978, onde ele explorou fases da vida através de observações e teorias, estudos de casos, pesquisas. Freud, que foi em 1914. Kerberg, 1975. Colt, que fez uma publicação falando sobre o self. E o que é o self? Nada mais é do que a imagem que nós temos de nós mesmos, do que a nossa individualidade que é formada. Ou você pode ser ali, desde a sua infância e desenvolvendo ali uma autoestima muito boa, porque talvez você foi criado de uma maneira que te levou a acreditar mais em si próprio, ou você pode ter crescido com uma visão distorcida de si mesmo com relação ao merecimento. Você pode ter crescido em um ambiente onde você começou a desacreditar em si próprio, não acreditando que você era capaz, que você merecia mais. E isso tem a ver com a nossa criação paterna, materna? Sim. Mas tem a ver também com genética, com predisposição, com tudo isso. Então, tem a ver com o ambiente. Onde é que eu fui criado? Como é que eu fui criado? As coisas pelas quais cada um de nós passou. E não só isso, também uma força psíquica mental, que as pessoas vão desenvolver de maneira diferente. Então, é sobre isso que nós falamos quando abordamos o tema narcisismo. Duas pessoas podem ser criadas no mesmo ambiente, mas ver as coisas por perspectivas diferentes. Então, agora que nós estamos começando essa abordagem, assim, sobre o narcisismo, eu quero dizer pra você que quando alguém disser pra você, ah, você é sensível demais, você é uma casquinha de ovo. Olhe bem pra pessoa, se ela falar ali de frente, se não for numa reunião e fala, não, eu tenho o direito de ter meus sentimentos. Eu estou sentindo, é um direito meu sentir, eu sinto sim. E é um direito meu ter sentimentos. Ou se em algum lugar, num momento qualquer, tentarem diminuir o seu valor, olhe pra si mesmo e pense, eu tenho o meu valor, eu tenho o meu merecimento, eu sou capaz. Se alguém olhar pra você numa sala cheia de pessoas e colocar em você um defeito, e tentar diminuir sua autoestima e menosprezar você, não aceite isso. Olhe bem pra pessoa e diga, não, eu não concordo com isso, você está enganado. É, não, eu realmente gosto disso ou daquilo, mas é um direito meu. Eu não gosto ou eu não quero, mas é um direito meu. Ah, eu estou gorda? Não, tudo bem, eu estou gorda, mas e daí? É o meu corpo, eu estou satisfeita com ele, sabe? É, eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu tenho o meu alto valor. O meu valor, ele não se resume apenas em um corpo, mas na minha inteligência, na minha presença, na pessoa que eu sou, no alto amor que eu tenho por mim mesmo e inclusive por você. Porque eu não trato você dessa maneira. Então, saiba sempre ter uma resposta pra quem, de qualquer maneira, queira diminuir a sua autoestima ou o seu valor. Ou se, de maneira profissional, alguém tentar dizer pra você que você... Ah, mas aquele cursinho... Às vezes as pessoas falam pra mim com relação à psicanálise... Ai, você fez um cursinho? Sim, não, meu amor, eu estudei muito psicanálise, eu estou estudando há oito, nove anos. E olha, eu vou continuar estudando pelo resto da vida, eu atendo várias pessoas. Eu sou psicanalista por merecimento, porque eu estou trabalhando, correndo atrás e fazendo por onde ser a pessoa que eu sou hoje. E você também pode, vem comigo. Vamos aprender psicanálise aqui, ó, na Ibrapsi. Vamos aprender e vamos correr atrás de um sonho, não só de ajudar a nós mesmos, mas de ajudar pessoas que podem melhorar no seu jeito de ser. Que podem ser pessoas melhores, que ao invés de tentar jogar o outro pra baixo, segura na mão e fala... Vem, eu vou ajudar você, eu vou te levantar, eu vou fazer com que você fique melhor. Eu quero que você seja uma pessoa com autoestima muito boa.